Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui vamos trazer informações atualizadas pra vocês e dessa vez vamos estar mostrando onde caíram as pontes na BR-309, no Rio Cruçar, no Rio Otasmerim e também aqui no KM26, onde tinha um boeiro aberto desde 2020, né? E agora foi feita aí a galeria, né? Foi finalizada, inclusive já foi até asfaltada o local onde foi aberto. Tá só o luxo. Queria pedir a todos, quem não é inscrito ainda, já se inscreva, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que estiver acontecendo na BR-319 aqui, ó. O boeiro só o luxo. Vamos lá pessoal, peço aí que quem puder também contribua aqui com o nosso trabalho pra gente continuar essa caminhada de informações da BR-319. Conto com todos vocês e até outra hora aí com mais informações. É pessoal, aqui a água tá começando a subir novamente. Ó, 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 ó. Tchau. E aí pessoal, tá sendo concretado aqui ó, mais um pilar aqui da ponta. Pessoal aqui da JNASA, tá ali trabalhando com uniforme na completagem da ponte do Rio Curiçá. E aí, doutor! E aí, doutor! E aí, garot! Bora! Bora! E aí, doutor! E aí, doutor! E aí, pessoal, a galera trabalhando aqui no poeiro. E aí, pessoal, chegando agora aqui na JNASA. Chegando agora aqui no poeiro da base. E aí, doutor! E aí, pessoal, vamos descer agora. Peguei chuva, galera, peguei muita chuva porque eu tô com frio danado. E aí, olha lá a praiazão no meio do rio. Vamos lá, vou sento devagarzinho no rio. Embarcar pra mais... Bora pra casa. E aí, quer que... E aí, quer que... E aí, quer que... E aí, quer que... Pronto, chegou Aí o pessoal chegando em Manaus Essa é a nossa última viagem do ano De 2023 E finaliza aqui Mais uma viagem Que a gente trouxe aí Muita informação aí Toda a BR-319 É isso aí, muito obrigado a todos No ano que vem Vamos voltar a mais informações Pra vocês atualizarem da rodovia Com imagem, nossa, amor Agora a gente vai passar aí Informações Com imagem, né, de viajantes E amigos que moram aí Em torno da rodovia Aí, movimentação aqui Os veículos na BR-319 Vai devagar Tinha uma das carretas ali Caminhando Aí pessoal Tragaria a viagem Isso aqui é pronta aí Isso aqui é pronta aí Valeu galera Tinha de rodovia Tinha de rodovia Tinha de rodovia